Música Boas malta, sejam bem vindos a mais uma review Hoje venho-vos falar do Um E-Liquid R-Y-4 Da E-Liquid Lab Aproveito já para dizer, peço desculpa assim Pela minha voz, é uma voz nova Epá, são coisas que acontecem Não é um gajo que fica lixado a garganta Pando dizer palavrões porque não passam das 10 da noite Algumas das pessoas estão a ver as vezes perceberam Mas pronto, vocês conseguem ouvir A minha voz já está a começar a melhorar Por isso decidi voltar a gravar Umas reviews Portanto, líquido europeu Feito na Grécia Aproveito também para falar um bocado Acerca desta marca de líquidos Que fiquei a conhecer por acaso Mandam-me alguns líquidos para eu experimentar Um dos quais Este R-Y-4 que foi pedido Basicamente eu disse Eu vaporizo o Angsa na R-Y-4 Algo dentro desse sabor Algo dentro desse tipo de líquido Basicamente, da R-Y-4 Eu irei gostar Eles me enviaram-me aqui este líquido E eu vou experimentá-lo E vou-vos dizer O que é que acho acerca dele Acerca desta Margar que aproveito para mostrar aqui Eles mandaram-me uma carta Assinada aqui, como podem ver Eles mandaram-me uma carta Com toda a informação dos líquidos E isto porquê Esta empresa Uma loja virtual Basicamente Cria os líquidos conforme O que nós pedimos Basicamente Se a gente quer 10% VG Ou 90% PG Ou se quiser 50% 50% Ou 70% 80% 70% 80% 20% Ou 70% 30% Ou algo por aí Basicamente a gente diz o que é que quer Eles fazem A gente quer 5mg de nicotina 10mg de nicotina 21mg de nicotina 30mg de nicotina A gente pede Eles fazem Se a gente pode escolher A porcentagem do flavor Desde 1 até 10% Se não estou em erro Basicamente a gente pode escolher tudo O sabor A porcentagens Etc E depois outra coisa Que vem tudo Tudo, tudo, tudo Toda a informação Do que a gente pede Vem aqui no rótulo E este aqui é 12mg Diz ali 12mg 1.2% Eu pedi 80-20 Diz aqui 6% de sabor É R.4 Basicamente toda a informação É personalizada Para cada líquido Que a gente peça Isto claro Vai mexer um bocado nos preços Mas os preços São muito acessíveis Muito bons É só dar uma saltada lá ao site Para verem os preços Desta marca de líquidos Basicamente Uma review um bocado diferente Estou a tentar Basicamente Mostrar a marca Dizer o porquê Da marca funcionar assim Isto Para vos falar agora Deste R.4 Portanto vamos lá ver Como é que Um R.4 feito Para mim Com as especificações Que eu dei Se vai portar Tenho então aqui A garrafinha Da R.4 Feita Exclusivamente Para mim Vou utilizar O Provari Com um Se não estou em erro É um Cisco Brideless 1.5 ohms Uma glassy Uma Tipi-trip Peço desculpa Acho que isto da garganta Não me está a afetar o cérebro 4.2 volts Portanto Vou abrir aqui a garrafa Outra coisa que a gente pode escolher É o tipo de garrafa Basicamente Garrafas plásticas Ou garrafas de vidro Só vou colocar aqui a garrafa Para não fazer as neiras Drimpar aqui Umas gotinhas Esta drip tip Drip tipzinho vidro Com uma boquilha Muito, muito pequenininha E depois o líquido Custa a passar Mais uma Três botinhas Sentir só o aroma Aroma muito agradável R.4, não é? Parece que estou a abrir uma garrafa Da R.4 da Anxan Fazer um bocado de música E vamos lá ver Como é que se porta este R.4 Só limpar as beijas Fica um bocado de líquido de fora Deixa-me só limpar aqui isto As calças As calções Calções São calças Mas pronto Já está limpinho Já Bora lá continuar Muito, muito bom Eu diria até Parece que estou a vaporizar A R.4 da Anxan A única diferença que eu deteto É o sabor mais intenso Não é aquele sabor Por exemplo A R.4 da Anxan A mistura dos três sabores Está basicamente Pelo menos na minha opinião Está dentro do mesmo nível Ou seja, eles conseguem se misturar muito bem Nenhum deles Consegue sobressair Neste caso Isso acontece Mas o sabor está mais intensificado Consegue sentir mais o sabor O sabor Basicamente da mistura dos três Pelo menos Na minha opinião É assim Poderá ser bom Poderá ser mal Para algumas pessoas E eu estou a gostar Da experiência De sentir o mesmo sabor Que estou habituado Ao meu Daily Vape Mas mais carregado Mais forte Mais saboroso Basicamente Muito, muito agradável Eu quase podia pegar aqui No rótulo da Anxan Aliás Se eu pegasse nesta garrafa E enchesse Uma garrafa da Anxan E misturasse todas Depois a experimentar De certeza que não ia adivinhar Qual era A penetra lá no meio Porque Definitivamente Este sabor está muito Muito, muito próximo Do sabor da Anxan A única diferença Que eu consigo sentir É Basicamente O sabor mais carregado Mais gostoso Mais saboroso Ao vaporizar Muito, muito Desagradável Mesmo Estava a dizer Pode ser bom Ou pode ser mau Pode ser mau Para pessoas Que Peço desculpa Eu não estou A ser um bocado Lichado da garganta Continuando Pode ser mau Para pessoas Por exemplo Que já estejam habituadas Aquele tipo de sabor Que só queiram mesmo Aquele tipo de sabor Estou a falar neste caso O RY4 Mas se vocês Quiserem fazer uma compra Lá no site Quiserem especificar Olha, estou habituado A vaporizar isto O que é que me aconselha Ou o que é que consegue Fazer dentro disto Ou algo do género A certeza que vai chegar A esse sabor Vocês aí podem jogar Depois com o Ou com a Percentagem de flavor Que querem Neste caso São 6% Não estou em erro Estava a tentar ver Se tinha ali na carta Mas não 6% Se calhar Se fosse pós 4 Aí sim ia ficar Exatamente igual Ao da Angsen Neste caso Está a 6 Estou a gostar Da experiência Pode ser bom Pode ser mau Pelo menos para mim Está a ser boa a experiência Pode ser mau Para pessoas que Até nem gostem Muito do sabor Mais carregado Que se possa Começar a tornar Injolativo No meu caso Pelo menos RY4 RY4 para mim Desde que seja Dentro dos meus parámetros Entre aspas Desde que seja Dentro do tipo Da RY4 Que eu estou Habituado a vaporizar Nunca irá ser Injolativo Basicamente Eu não consigo Passar um dia Sem vaporizar A RY4 Simplesmente fantástico Muito, muito bom E pronto Foi a minha review E uma pequena Apresentação É esta loja Que para mim Foi uma descoberta É a Eliquid-la.eu Estava ali Olhava a carta A ver Também está a passar Aqui em baixo Vocês conseguem ver o site Podem dar um salto Experimentar Tentar fazer Tentar fazer Por exemplo Mandarem um mail Ou através do site Não sei se através do site Dá para fazer Mas dizerem Olha Eu vou Deliver para isto Quero um líquido Dentro deste sabor Fazerem uma compra Experimentarem Verem Para dar aí também A vossa opinião Eu ainda tenho mais Alguns líquidos Para fazer review Também vou tentar Num próximo live show Eu sei que Tanto eu como o Jaz Andamos assim Um bocado Slackas Enquanto ao live show Não é? Mas Acendando agora isto Da loja Essas coisas todas Vou tentar voltar Ao ativo Com os live shows Vou tentar Tenho ali algumas coisas Para oferecer ao pessoal Alguns líquidos Alguns disposables Etc Vou tentar Preparar isso tudo Para oferecer Também alguns líquidos Da Eliquid-la Para oferecer ao pessoal Para experimentarem Portanto Fiquem atentos Da minha parte Por hoje é tudo Espero que tenham gostado Fiquem bem E até à próxima